Música 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 Se está ali, dá para-se, vai para-se, não dá para-se. Muito bom. O que eu te sei? Que é amor? O que você está com certeza? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.